Até que ponto o ser humano vai? E aí, galera, beleza? Olá, gente! Hoje nem era pra gente soltar esse vídeo, não era nem pra fazer mais vídeo nenhum hoje, porque já saiu sem a prova agora há pouco. Estamos fazendo esse vídeo porque a galera pediu e também sentimos a vontade de fazer. Sim. Tá? Pra quem não sabe, Lorena, lá do canal CarecaTV, perdeu o canal. Foi hackeado e excluído. Lá pelo meio-dia, eu entrei no YouTube, lá no canal dos nossos amigos, o Thiago e a Gabi. Um abraço pra vocês. Ele falando sobre a situação e eu chamei na hora a Abby e falei, meu, como isso? Imediatamente o Daniel me chamou e ele me mostrou essa notícia. E quando ele me mostrou, eu fiquei em choque, realmente. Eu acho uma vergonha um ser humano. Haguear e excluir o canal de uma criança que já sofreu tantas coisas e que apenas queria realizar um sonho dela. E ela tentou, ela se esforçou, ela criou um canal legal e ganhou tantos inscritos e aí perdeu tudo por conta de inveja. Amiguinho que fez isso, eu só tenho uma coisa pra te falar. Você não vai ter fama com isso, cara. Se você quis fama atingindo uma criança por tudo que ela já passou, cara, essa menina sofreu muito, cara. Só que você não vai derrubar o sonho dela. Ela já mostrou no vídeo dela que ela é guerreira, que ela é sonhadora e não vai desistir. Eu tô super indignado, porque assim como eu e a Abby tamo buscando o nosso sonho, ela também tem o direito de buscar o que ela quiser. Lorena, não desista. E assim como a Abby disse, até que ponto vai essa inveja? O que você vai ganhar hackeando o canal dessa menina? Sabe o que você vai ganhar? Nada. E provavelmente eles já conseguiram rastrear o que você fez. E provavelmente você terá problemas. Qual o ponto de fazer uma coisa dessa? Não faz sentido. Quem senta e pensa, olha, hoje eu vou hackear a conta de uma criança e eu vou tentar estragar o sonho dela. Quem faz isso? Que tipo de pessoa teve esse pensamento? É lamentável. Então galera, tá aqui o novo canal da Lorena. Se inscrevam lá e também vou deixar aí o primeiro link na descrição, demorou? Se inscrevam lá. Eu nem quero que vocês falem que vieram daqui, mas só se inscrevam, porque ela merece ter um milhão de volta. Porque essa menina vai longe. Sigam todas as nossas redes sociais que estão aí na descrição, se vocês quiserem. Se inscrevam no canal se você chegou aqui agora. Hoje já saiu vídeo novo. Amanhã tem vídeo novo. Esse só foi um vídeo extra. Tamo junto. Misturado. E tchau. 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 Tchau.